Aí, mais uma atualização. Quando a gente falou da reforma do ensino médio, inclusive eu fiz a compilação de matérias mais bizarras dos itinerários, eu falei, quando tiver protesto pra isso, eu vou estar lá. Teve protesto, gente. Hoje a aula é na rua. Estudantes fazem ato em 51 cidades pela revogação do novo ensino médio. Criticado por entidades estudantis e docentes, o modelo está sendo implementado gradualmente desde 2022, Gabriela Moncal, no Brasil de Fato. Quem esteve lá? Nós estivemos lá. Promessa é dívida. E a gente foi e gravou e lançou um vídeo sobre, caso vocês não tenham visto. Revogar o novo ensino médio? O novo ensino médio foi aprovado por meio de medida provisória, ou seja, o famoso canetaço. Não é uma medida democrática, não foi debatido com a classe, não foi debatido com os docentes e licentes e é algo que aprofunda as desigualdades que a educação brasileira já tinha. A gente fez uma panfletagem denunciando aí pras pessoas, né, que esse novo ensino médio na verdade é uma mentira, porque de novo ele não tem nada, é um projeto que já foi revogado, né, então lá em 2016 é um projeto que vem aí com o governo Temer, com a ideia das privatizações, né, com a escola da Mordaça. E a gente precisa lutar por uma educação libertadora, né, que formem novos sujeitos, jovens, que pensem, que se organizem pra transformar a sociedade, né. Essa reforma também afeta diretamente os professores, né, então é a comunidade escolar como um todo. É que assim, é cada vez mais um projeto pra que a gente não acesse os espaços que são nossos por direito. Então, com menos aulas de matérias tão básicas quanto física e química, história e geografia, a gente não vai acessar uma universidade, que a gente sabe muito bem que é um espaço que não é acessível pra todos hoje em dia, por isso também que a gente levanta a nossa bandeira do fim do vestibular, mas a gente sabe que cada vez mais com essa contra-reforma é cada vez menos acessível e é cada vez menos uma perspectiva dos estudantes, dos meus colegas ou até mesmo dos professores de acessar esses espaços. Então é o nosso papel, né, enquanto sociedade, enquanto movimento social, defender a educação básica, né, então a gente vai estar na rua aí até conseguir revogar esse novo ensino médio. Foi o que eu falei. A gente falou que ia, e a gente foi. E, primeiro de tudo, cara, foi um protesto exemplar. Foi muito foda, tinha muita gente, a galera estava muito mobilizada, a gente conversou com um monte de gente, muita gente veio falar com a gente, inclusive falando que estava lá por nossa causa, o que foi muito legal. E não vai ser o último. Não vai ser o último. E pode ter certeza absoluta, se tiver protesto, a gente vai estar lá cobrindo. Porque isso aqui é uma pauta urgente, tá? Urgente. Abre aspas. De tanto poupar em educação, ficamos ricos em ignorância. O cartaz levantado por uma secundarista na manhã dessa quarta-feira, na Avenida Paulista, foi um dos tantos expostos nos atos que aconteceram também em outras 50 cidades do país. A mobilização nacional pede a revogação do chamado novo ensino médio, convertido em lei durante o governo Temer, e que vem sendo implantado gradualmente pelos estados desde 2022. Entre as principais críticas ao novo modelo estão a sua aprovação sem ampla discussão com a sociedade, a redução das disciplinas das ciências básicas em favor da profissionalização empreendedora de baixa complexidade. E, na prática, a baixa oferta de opção diária do conhecimento que os estudantes agora precisam escolher. E isso aqui é o mais importante, tá? Reação do governo. A revogação da lei, demanda central expressa nas ruas desse dia 15 de março, no entanto, até agora não foi acatada pelo Ministério da Educação do governo Lula. O que a pasta demonstra é a intenção da reforma da reforma. No último 9 de março, o MEC, sob o comando do ministro Camilo Santana, instituiu um grupo de trabalho com organizações vinculadas à educação. Segundo o Diário Oficial da União, ao longo de 90 dias, o grupo deverá promover audiências públicas, oficinas, seminários, consultas públicas e pesquisas para diagnosticar a experiência da implementação do novo ensino médio e delinear ajustes necessários. Gente, isso é inaceitável. O novo ensino médio é irreformável. Ele precisa ser imediatamente revogado. Não dá para a gente aceitar passar a lei primeiro e debater depois. Isso aqui é um absurdo. E não é uma coincidência que nós não vimos elementos do PT nesses protestos do dia 15. Então, prestem atenção nisso. Esse oportunismo dos partidos sociais democratas são muito prejudiciais. Esse argumento de que fazer um protesto para a revogação do novo ensino médio vai desestabilizar o governo é basicamente dizendo que a estabilidade do governo Lula é em detrimento da qualidade de vida da nossa classe. Então, podem ter certeza. Eu vou falar de novo. Se tiver protesto de novo, a gente vai divulgar, a gente vai chamar e a gente vai estar lá. Esse vídeo aqui que eu mostrei para vocês não é só em São Paulo, são em várias cidades. Em todas as cidades que nós, a Soberana, conseguirmos estar, a gente vai estar. Onde tiver militante nosso, a gente vai estar lá filmando e entrevistando a galera e chamando para engrossar os protestos. Porque eu fiquei impressionado. Era 8 da manhã o protesto aqui em São Paulo e tinha gente pra caramba. Tinha muita gente. Aí, falando sobre uma coisa que foi um protesto que a gente marcou presença também. Teve um protesto dos sindicatos aqui em São Paulo contra a privatização da Sabesp. e nós fomos lá no nosso Instagram. Tem o vídeo. Inclusive, eu estou de correspondente Ian Neves também. Só que aí eu me deparei com isso aqui. Tarsísio prevê despoluição dos rios Pinheiros e Tietê com a privatização da Sabesp. Gente, vocês sabem que o objetivo da burguesia é fazer com que os seus interesses pareçam os interesses de todos, né? E a gente viu muitos argumentos a respeito da privatização da Sabesp. Só que esse aqui foi o mais esdrúxulo. Gente, despoluir o Tietê é que nem acabar com a Cracolândia. Todos os governos e prefeituras de São Paulo disseram que iam fazer. E nenhum faz. E nenhum paulistano acredita nisso. Nenhum paulista acredita nisso. Tá? Agora, dizer que a privatização vai acabar com isso aí é fazer a gente de palhaço. Isso aqui passou do limite do ridículo. Era melhor não ter falado nada. Então vamos lá. Proposta é similar à feita no Rio de Janeiro com a concessão da CEDAI que determina a limpeza da Baía de Guanabara. Tenho certeza que São Paulo não vai querer ter o Pinheiro e... Pinheiro? O Pinheiros, né? Tomara que ele tenha falado isso. Porque o Tarcísio ele não entende porra nenhuma da cidade. E o Tietê despoluídos depois da Baía de... Depois da Baía de Guanabara. Que argumento é esse, velho? Disse o governador durante evento com empresários. Arthur Stabile no G1. Tarcísio de Freitas do Republicanos governador de São Paulo associou nessa segunda-feira a despoluição dos rios Pinheiros e Tietê com a privatização da Sabesp acompanhamento básico do estado de São Paulo. Caso alguém não saiba, né? A declaração foi feita em evento com empresários. O governador comparou a concessão da empresa com o que houve com a CEDAI. Ah, pode deixar que a gente já vai falar sobre isso, Tarcísio. Eu tenho certeza que São Paulo não vai querer ter o Pinheiro de novo e o Tietê despoluídos depois da Baía de Guanabara disse Tarcísio ao citar que há 30 bilhões de investimentos privados na CEDAI. O documento prevê a política para despoluir os rios Pinheiros e Tietê mas não detalhava de que forma seria feito nem de onde viriam os recursos. Cara, confia no pai. Vamos falar da CEDAI então, gente? É muito engraçado você citar a CEDAI, Tarcísio. Porque a privatização do saneamento no Rio de Janeiro elevou a tarifa e não cumpriu a promessa da universalização. Então, o exemplo da CEDAI é muito pertinente até. Exemplo recente de privatização na área já sobre o governo Bolsonaro foi o caso da CEDAI privatizado em abril de 21. Para falar sobre o tema entrevistamos Paulo Sérgio Farias vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e região. Deixa eu ver se tem aqui. O que a privatização da CEDAI pode mostrar sobre o tema? Aqui no Rio de Janeiro em Niterói o serviço foi privatizado e apenas a região urbanizada tem um abastecimento regular. A periferia de Niterói não tem saneamento e não tem abastecimento regular de água organizado principalmente para a população mais carente. Ao pessoal dos borros das favelas das periferias não chega água regular. Na região de Cabo Frio região dos lagos temos a mesma situação. Uma região que é centro turístico importante para o Rio de Janeiro virou depositário de esgoto porque não tem obra, estação de tratamento de esgoto e por aí vai. A iniciativa privada não entregou no Rio, por exemplo, após a privatização recente os investimentos que foram prometidos para que as privatizações ocorressem. A privatização aqui tem o sinônimo de bilheteria porque a CEDAI empresa pública continua com a produção de água mas a distribuição a parte econômica arrecadação fica com empresas privadas e não houve nenhum investimento até agora na melhoria do sistema. Nenhum investimento foi feito. Até agora a empresa só arrecadou e mais com o aumento da tarifa como havíamos dito nos primeiros meses já de privatização a empresa aumentou em 9% o valor da tarifa. Essa privatização foi isso apenas bilheteria para a empresa. E é isso gente privatização é bilheteria para a empresa nunca acreditem que uma privatização de um serviço público como esse é para benefício da população não é. A burguesia tenta fazer parecer que os interesses dela são os interesses de todos não são. Na nossa sociedade se o interesse parece ser de todos ele geralmente é só da classe dominante. Só que tem um complemento a respeito disso. Olha que curioso enquanto o Rio privatiza porque Paris, Berlim e outras 265 cidades reestatizaram o saneamento. Então é serviço público para nós privatização para tu. Júlia Dias Carneiro na BBC enquanto iniciativas para privatizar sistemas de saneamento avançam no Brasil um estudo indica que esforços para fazer exatamente o inverso devolver a gestão do tratamento e fornecimento de água às mãos públicas continua a ser uma tendência global crescente. De acordo com o mapeamento feito por 11 organizações majoritariamente europeias da virada do milênio para cá foram registrados 267 casos de remunicipalização ou reestatização de sistemas de água e esgoto. No ano 2000 de acordo com o estudo só se conheciam três casos. Satoko Kishimoto uma das autoras da pesquisa publicada nesta sexta-feira afirma que a reversão vem sendo impulsionada por um leque de problemas reincidentes entre eles serviços inflacionados ineficientes e com investimentos insuficientes. Ela é coordenadora para políticas públicas alternativas do Instituto Transnacional Centro de Pesquisa com sede na Holanda. Em geral observamos que as cidades estão voltando atrás porque constatam que as privatizações ou parcerias público-privadas acarretam tarifas muito altas não cumprem promessas feitas inicialmente e operam com falta de transparência entre uma série de problemas que vimos caso a caso explica Satoko a BBC Brasil. 835 casos de reestatização de coleta de água ou de lixo. Enfim gente é muito longo isso aqui eu sempre deixo disponível mas eu só acho muito curioso que agora a gente tem um negócio chamado realidade para combater essa tese de que a privatização melhora o serviço e diminui a tarifa. Só que tem uma coisa que nenhuma dessas matérias falou que eu acho que vale a pena a gente salientar. Existe um lobby muito pesado para a privatização da Sabesp gente e lobby por parte de quem? Principalmente da Coca-Cola da Ambev e da Nestlé. Por quê? Porque a maior parte dos produtos dessas empresas usam como principal ingrediente água. São empresas que usam quantidades absurdas de água. Então é de interesse deles para conseguir um negócio melhor na compra e na distribuição do principal ingrediente de todos os seus produtos. Água. Se a gente for seguir o dinheiro como dizem a gente vai encontrar lobby da Ambev da Nestlé e da Coca-Cola. Então é uma série de questões aqui. Está despoluindo muito rápido tiveram que reestatizar é para poluir de novo. Então é isso quando tiver e não é questão de ser quando tiver mais protestos contra a privatização da Sabesp eu estarei lá nós estaremos lá e vocês vão estar lá também que eu sei. Mas não se esqueça de tomar banhos de no máximo cinco minutos e fechar a torneira quando estiver escovando os dentes. e fechar a torneira